Sonhos pra Libertadores Meu, beija-me com o programa dele Como eu gosto de polêmica, meu Ah, ah, vamos ver Dores de 2022 Humano Isso é louco, né, mano? Humano, Corinthians e Palmeiras O Álvaro Loureiro É nóis Corinthians e Palmeiras O Álvaro Loureiro é muito bom esse repórter Olha lá, qual vai ser a final da Libertadores? Olha os caras Olha o Sheik, então Vai ser Galo e Corinthians Os amiguinhos É nóis Roberto Roberto Eu já falo rindo Meu, Roberto Corinthians e Palmeiras Alessandro, Corinthians e Palmeiras Sheik Caraca E se for Corinthians e Flamengo Você vai torcer pra quem? Pra um grande jogo e que vença o melhor Vai, amiguinho, fala aí Não fica no muro, não Vai torcer pra quem? Ô, Roberto Não, você vai torcer pra quem? Aqui? Vou torcer pro bom futebol É o Pipoca A última pergunta Porque você não é Zé Pipoca Você vai torcer pra quem? É Flamengo? Ah, vai andar Ô, Roberto Mas por que Corinthians e Palmeiras? Ah, isso é o clássico Pra nós que somos de São Paulo O Corinthians e Renan É o maior adversário nosso É o Palmeiras, pô Você quer ganhar e confirmar Imagina Brincadeira Você tem coração pra isso? Pô, claro Você é louco Sem sombra de dúvida Pô, nós ganhamos do Chelsea Mundial Mas eu beijo O time mais cobiçado pra ganhar uma Libertadores O Palmeiras ganha do Chelsea O Brasil para pra ver o jogo É outro time, né? Então o Chelsea tá com um time arrumadinho Apesar que perdeu aí agora do... O Chelsea é um puta time Mas o time é... O Chelsea tá com um time arrumadinho O Roberto Andrade Acho que ele nunca assistiu O futebol inglês, eu acho, velho Tomado Os caras falaram que o time do Chelsea Não é tão bom Hoje no prêmio da FIFA Melhor treinador do mundo O Turrell O melhor goleiro do mundo O Mendy Tá lá no prêmio da FIFA Imagina o canteiro Por que Corinthians e Palmeiras também, Álvaro? Ah, pelo espetáculo A rivalidade, né? Um derby desse tamanho Seria sensacional na final da vida Agora essa porra do Mundial Um jogo só Vou falar pra você Um jogo só É... Tudo pode acontecer, né? Nunca não O que você quer dizer com isso? Não Eu não falo que o Chelsea é favorito Nem que o Palmeiras é favorito Mas nenhum jogo só Tudo pode acontecer Muito aberto aqui Mente frio Coração quente Esperem Tem os jogos do bolista Tem muitos jogos pra acontecer Querendo dizer que o Palmeiras Precisa vencer o primeiro jogo É Pra chegar no segundo É mais ou menos isso Vai pegar ou o Montirei Ou o Alin Tá bom Tá bom O Flávio da Escórdia Legal demais Esse quadro Ó, meu Você que assistiu esse react No meu canal do YouTube Se inscreva, meu Ativa o sino Que legal O Flávio da Escórdia